Então o que acontece? A minha preocupação com esse personagem não foi nem atuar, mas foi humanizar. Entendi. Entendeu? Porque pra eu cair no estereótipo do que o bandido é mal, quem dá igreja é bonzinho e o artista... O funk fez sucesso que bom. É, fez sucesso que bom, exatamente. Tá aí dando orgulho pra sua quebrada. Falei, esse cara não pode ser... Ah, bandido é mal. Não posso. Pode chegar na tua casa e você chegar e tirar a conclusão de, cara, realmente esse cara, eu não gosto desse cara e pronto, acabou. Mas você não vai falar que esse cara não é humano. Entendi. E essa era a minha luta.